Enquanto o PSDB continua se indagando o que vai fazer, o presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, se reuniram agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. O repórter Roberto Paiva acompanha e tem as informações. Paiva, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, entre as várias preocupações do governo de Michel Temer, uma delas tem chamado a atenção nos últimos dias. Afinal, o PSDB vai permanecer no governo ou vai desembarcar do governo de Michel Temer? Aqui em São Paulo, o diretório estadual do partido marcou para a próxima segunda-feira uma reunião em que pode discutir esse assunto. E isso preocupa o presidente Michel Temer, que veio aqui a São Paulo conversar com o governador Geraldo Alckmin. Temer quer evitar uma debandada da bancada paulista. Temer precisa do PSDB para aprovar as reformas. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, a reunião durou uma hora e meia. A imprensa não pôde acompanhar e, ao final, nem Temer nem Alckmin gravaram com jornalistas, William. Obrigado, Paiva. Boa noite para você.